Bom, e você Libriano, signo do amor, signo que tem Vênus como regente, esse mês do amor, não é mês de maio, vamos lá? Amor, muito para mais prazer do que o mês passado, oba, você que está só, terá alguém com certeza a partir do dia 21. E se você tiver alguém, o seu parceiro é que dará o tom no amor esse mês. Então esse mês se você tiver alguém, você vai estar submisso e se você não tiver a partir do dia 21, vai estar um espetáculo para que você tenha um grande amor. Dinheiro, difícil, hein? Despesas demais na sua casa, se programe, faça cortes, hein? Nossa Libri, esse mês faça cortes, pois você vai entrar em grandes dívidas, pelo amor de Deus, quer dizer, os astros dizem isso, que você pode entrar em dívida, portanto faça cortes e dinheiro para dentro de casa, vai gastar muito dinheiro para dentro de casa. Saúde, você vai estar sem motivação, entrará em apatia e possível depressão. Que chato, Libriano. Faça alguma coisa que você goste, que você ame. Quer dizer, você vai estar meio apático, triste, de repente entra em depressão. Dá uma parada, vai tomar um sorvete de chocolate. Dá uma parada, coma uma feijoada, sei lá, eu gosto de comer, então eu falo de comer. Vai fazer uma viagem de final de semana? Para tudo e vai embora. Agora, é bem interessante o conselho, né? Esqueça as mágoas. É um mês que você vai estar apático e com muitas mágoas, então vamos parar? Mágoa, para que gente? Passou, passou, todo mundo erra, todo mundo fala bobagem, sabe? Esquece. Pedra, para você usar aquela pedra maravilhosa que você pode ver no meu site, é linda, é a pedra da lua. Salmo 21. E como você vai estar muito triste, chá de erva cidreira. Tanto tomar, quanto tomar banho. Ah, quantas vezes você quiser um mês, tá? Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.